Isso aqui é uma pedrada Fala galera, tudo bem com vocês? Luiz Tamioso falando, diretamente de Farropilha, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, Brasil Você sabe que é sempre muito importante, depois que você dá uma estilingada de moto, anda rápido principalmente É dar uma geral nela, e é o que eu estou fazendo agora, dando uma limpadinha nela E enquanto a gente vai passando o pano, vai limpando, no caso não precisou lavar porque eu tinha lavado A gente precisa, é uma dica, examinar a moto, e ficar ligado se aparece alguma coisa, se tem alguma tampa Algum parafuso mais solto, ou coisa do gênero Essa verificação é importante, é bom dar uma geral na motoca, olhar como é que está, não está Agora eu vou dar uma olhada no freio traseiro Com a bota, não está muito legal Provavelmente tenha alguma regulagem aqui assim Eu quero que pegue mais próximo Mas está pegando muito baixo, para o meu gosto Mostrando aqui o Power Escapamento aqui da S1000XR Olhamos aqui, protetor de mão muito importante, que nos leva ao assunto rápido desse vídeo Por que eu sempre recomendo ter protetor de mão? Por causa das pedradas Mesmo estando de luva Ainda assim, uma pedrada em um dedo Tem muitos casos contando que o pessoal se deu ou foi mal Então a gente tem, no caso aqui da tela levantada, a mini bolha Tem a proteção de mão Essa moto tem aqui uma abertura, onde você encaixa a perna, dependendo do seu tamanho Mas o que eu quero mostrar para vocês, e considero o tema central do vídeo Algum tempo atrás, num determinado vídeo, eu defendi a ideia de colocar proteção no radiador Como é o caso dessa moto Uma proteção aqui, uma grada Isso aqui é metal, tem de plástico também Mas eu recomendo sempre que seja colocado de metal Porque o plástico pode esquentar com o tempo e até deixar passar alguma coisa Tá? Então essas proteções eu tinha na Versys também No caso da Versys, era só uma menor na parte de cima aqui Vou achar uma foto e mostrar Essa aqui tem no radiador de óleo E o radiador convencional de água Que também a gente limpou, limpo as bengalas E aí, olhando aqui Eu vou tentar focalizar Vamos ver se vai dar Isso aqui galera Vou colocar o dedo antes aqui Isso aqui não é uma sujeira Isso aqui é uma pedrada Ou seja, se a pedra Vamos focar daqui Pegou aqui O que custaria para a pedra pegar aqui? Ou pegar aqui? Então galera, quem ainda não colocou Protetor nos radiadores Faça logo E essa marca vai ficar aqui Não tem o que fazer Fica essa dica da proteção Proteção é importante Muita gente pergunta a proteção Aproveitando aqui Do slider do eixo dianteiro Dos dois lados Vamos aproveitar para mostrar para vocês Essa proteção aqui Essa proteção aqui Que não é a original dela Já comprei O primeiro proprietário Fez muito bem colocar Da lateral Que na Versys Tem só uma proteção de motor Aqui pequena A proteção Do eixo traseiro Claro, também dos dois lados E aqui também A proteção desse lado Valeu Gurizada medonha Desse meu Brasil cheiro Um abraço para todo mundo Obrigado por assistir o vídeo Se está chegando agora Dá uma olhada Que tem muito vídeo bacana Comparativos E bobagens Do tio Lu Luiz Também eu sou motociclismo Um abraço para todo mundo Fui